Aqui começa a minha história Só Deus sabe quando eu sofri pra chegar onde estou Me lembro que comi o pão que o inimigo amassou Vaguei por aí sem destino nessa longa estrada Bati muitas vezes e as portas estavam fechadas Era dia e noite, eu entrava pela madrugada Correndo atrás dos meus sonhos, jamais me entregava Subi o morro, muitas vezes me perdi pelas vielas Meu cavaco, meu samba, pelas armas que eu tinha nas mãos Fui a luta, vence hoje o samba, é o meu ganha-pão O meu sacrifício valeu pra vencer, eu preciso lutar Quem fala só de derrota, a vitória não alcançará Nunca deixei de ajudar um amigo, além de quem sempre fechou comigo Faça o que possa, só peço pra me entender Entender que a vida não é mais comer antes São compromissos, quase até o distante Mas do meu povo jamais eu vou me esquecer Pode crer que a fama não subiu minha cabeça Quem pensa assim, melhor que me esqueça O olho grande vai ser ruim de me pegar Me pegar, meu Deus é forte, nem eu tenho um pé Eu nunca vou remar contra a maré Quem planta o bem, o bem sempre colherá Só Deus, só Deus Sabe quanto eu sofri pra chegar onde estou Me lembro que comi o pão, que o inimigo amassou Vaquei por aí, sem destino nessa longa estrada Parti muitas vezes e as portas estavam fechadas Era de noite, eu entrava pela madrugada Correndo atrás dos meus sonhos, jamais me entregava Subi o morro, muitas vezes me perdi pelas vielas Meu cavaco, meu samba, eram as armas que eu tinha nas mãos Mas eu fui à luta, rapaziada Hoje o samba é o meu ganhafão O meu sacrifício valeu pra vencer, eu preciso lutar Quem fala sorte e derrota, a vitória não alcançará Eu nunca deixei de ajudar um amigo Além de quem sempre fechou comigo Faço o que posso, só peço pra me entender Entender que a vida não é mais como era antes Seu compromisso é quase a dor distante Mas o meu povo jamais eu vou esquecer Pode crer que a fama nunca subiu minha cabeça Quem pensa assim, melhor que me esqueça O olho grande vai ser ruim de me pegar Me pegar, meu Deus é forte nele, eu tenho fé Eu nunca vou remar contra a maré Quem planta o bem, o bem sempre colherá Quem planta o bem, o bem sempre colherá E se quiser caminhar Quem planta o bem, o bem sempre colherá Não adianta chorar Quem planta o bem, o bem sempre colherá É Deus que é a fã da estrela que tem que brilhar Quem planta o bem, o bem sempre colherá Só a vez Obrigado!